Olá pessoal, seja bem-vindo. Agora eu vou ensinar você como se inscrever aqui no nosso canal. Preste bastante atenção. A maneira mais fácil é quando você está assistindo os nossos vídeos. Observe no canto inferior direito, clique lá naquele botãozinho e você vai se inscrever facilmente. Agora se você estiver no seu computador, faça o seu login na sua conta lá do Google ou na sua conta, se você já estiver YouTube, colocando o seu e-mail, colocando a sua senha. E aí depois é só ir lá no lugar do endereço, digite o endereço do nosso canal, youtube.com.manancial2. E aí procure o botão inscrever-se do lado direito. Não se esqueça de acionar o sininho, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta. Você vai poder assistir as nossas mensagens, pregações também que a gente posta aqui, dos domingos na igreja. A nossa oração semanal e tudo mais que você pode encontrar aqui, como as coisas do Bible Café também, os playlists. Não se esqueça, compartilhe com alguém, convide para que ele possa também estar junto com a gente nesse momento, nessa onda de oração e busca da presença de Deus aqui pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica na paz. Obrigado. 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 Obrigado.